Música Antes de aprender a falar, os bebês conseguem assimilar as nuances e as nuances melódicas dos cantos de Ninara entoados por suas mães. Música Em nações classificadas como o primeiro mundo, desde cedo a criança é estimulada a descobrir este fantástico universo de sons harmônicos. Música A música é o idioma da alma. Através dessas singelas sete notas musicais e de suas variantes, o ser humano pode sentir e ter suas emoções entendidas em qualquer lugar do mundo, independente de cor, etnia ou dialeto. Ela é a síntese da verdadeira globalização. Você já imaginou o cangaceiro Lampião correndo pelas caatingas sem tiros e música? Ou ainda Luke Skywalker pilotando aeronaves espaciais, disparando mísseis e lutando contra Lord Darth Vader sem uma poderosa música de fundo? Dizem que a música é um dom divino. Se isso for verdade, é a prova sonora de que Deus é brasileiro. Pais pobre, com milhões de analfabetos, onde se lê pouco, modestamente representado no cenário mundial em termos de produções artísticas, tanto na literatura quanto nas artes cênicas, pintura, escultura. O Brasil ocupa lugar de destaque em todo o planeta quando o tema é músico. Nosso país é considerado um dos maiores celeiros mundiais da música, além do futebol, obviamente. No futebol, a televisão exibe diariamente em horário 9. E a música? No finalzinho dos anos 60, uma final de festival de música brasileira dava mais audiência que a final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Onde estão os Chico, os Caetano, os Dios? Eles estão por aí, precisando apenas de um estímulo, uma janela aberta para o aprendizado e a criação musical. A dupla de compositores que vamos apresentar é bastante incomum. Temos a responsabilidade moral e social de abrir esta janela. Vamos revelar aos nossos jovens a infinita beleza do universo musical. Vamos convidá-los a viajar conosco nessa emocionante aventura, conduzida por mestres como Mozart, Noel, Wagner, Ari Barroso, Bixinguinha, Vivaldi e muitos outros. Sinfonia Fina dá agora os seus acordes iniciais. Música 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 Música